Olha, homem suspeito de vários assaltos é preso no bairro Angelim. Francisco, traz esse ninja aí, por favor. Desta vez é aqui a segunda companhia independente do Promorá chegando aqui na central de flagrante. A gente já tem a informação que assalto a mão armada, região sul de Terezina. E já tem até um... O homem está chegando aí com uma mochila. Você tem alguma coisa para falar aí? Não tem para falar, mas... A gente, qual é a ocorrência desse rapaz aí, por favor? Pedi desculpa aí para a minha mãe, para a minha família aí. Está pedindo desculpa para a mãe? O que foi que aconteceu então? Erro da minha vida. É o erro da vida dele, mas ele para a polícia não tem essa situação não. O senhor Dito, o que foi que aconteceu com esse rapaz? Ele está pedindo até perdão aí para a mãe. Desde cedo ele está efetuando assalto na área do Angelim, certo? E ele entrou numa creche lá de uma pessoa, de um militar, e efetou um assalto lá. E saímos em perseguição, pessoal do 17º, do 6º Batalhão, inclusive estão vindo aí. Ele saiu pulando casa lá e foi pego. Está com a moto roubada e o material do furto apreendido. De um simulato. No caso, ele saiu pulando. É conhecido de vocês lá mesmo? Não, não. Esse elemento ele disse que é da Zona Norte. E a viatura tática do 17º, do 6º Batalhão, conseguiram ter êxito aí em localizar esse elemento. Porque ele saiu pulando umas residências lá, que inclusive essas residências são abandonadas. Certo? Não sei se ele tem conhecimento. Tinha conhecimento ou tem disso aí. Dentro daquela mochila tinha algo ilícito? Algum produto de roubo, de furto? Celulares. É certo? E a motocicleta, que ele disse que tomou de assalto ontem por volta de 9 horas da noite na região do Bela Vista. E a arma? A arma, o simulato está vindo aí com o pessoal do 6º Batalhão. A arma, o simulato está vindo aí com o pessoal do Bela Vista. A arma, o simulato está vindo aí com o pessoal do Bela Vista. A arma, o simulato está vindo aí com o pessoal do Bela Vista.